Música Segundo o blog, Fabio Roberto Notícias, um grupo de motoristas do aplicativo Uber que atual em Ilhéus processaram o ex-vereador, presidente do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de Ilhéus e atual presidente do Sindicato dos Taxistas, Jailson. Nascimento A ação se deu após Jailson enviar áudios para o prefeito Mário Alexandre no último dia 30 de novembro, se queixando da atuação dos agentes da Sotran contra os motoristas de aplicativo. Em um dos áudios, Jailson Nascimento ameaçou e disse que iria promover a violência caso Uber continuasse competindo com os taxistas no Porto do Malhado, com as chegadas nos navios transatlânticos. Por medida de segurança, cerca de 14 motoristas acompanhados dos advogados Lucas Lopes e Mesaque Soares registraram boletim de ocorrência na 7ª Corpinha e, em seguida, moveram processo contra ameaça, caluna e difamação. Vale ressaltar que Jailson é pai do vereador de primeiro mandato, Fabrício Nascimento, do PSB, que também é contrário à permanência do Uber em Ilhéus. Mário, bom dia. Eu cheguei ao ponto de passar a mensagem para você, porque, bicho, eu não estou aguentando. Hoje é navio aqui, Jailson, está tendo navio de turista. O outro navio ainda é aqui. Eu sou muito amigo de Gilson. Gilson tem ajudado bastante. Agora, eu não estou entendendo o comportamento da Sotran com relação à ajuda aqui na frente do porto, a questão da organização. Aqui tem mais de 20 Uber, tudo com a placa de Itabuna. E os agentes de trânsito de Ilhéus, infelizmente, estão de braço cruzado, não estão fazendo nada. Enquanto a Uber não for regularizada, Mário, eu acho que é transporte legal, cara. Nós estamos aqui, os taxistas, todo regular, e olhando o Uber de Itabuna rodar. Mais de 10 carros de Itabuna, de Ilhéus, de Itajuípe. Pô, e a gente assistindo isso, cara? Eu estou avisando a você. Na próxima navio, Mário, infelizmente, eu vou promover a violência. Estou lhe avisando. Estou lhe avisando. Porque está um desmando, cara. Infelizmente. Infelizmente, está um desmando. Está faltando aqui autoridade, porra. Está faltando autoridade disso aqui, cara. Infelizmente. Eu preciso fazer uma reunião, eu, você e Gilson, para a gente ver o que é que está acontecendo aí, cara. Pelo amor de Deus. O prefeito da cidade é você. Eu quero, eu estou pedindo sua ajuda. Porque senão vai virar uma guerra civil na sua cidade. Nós vamos ser, nós vamos sair fantásticos, sair tudo quanto é lugar. O taxista de Ilhéus matou, agrediu, furou Uber em Ilhéus. Vai acontecer isso. Estou lhe avisando. Eu estou lhe pedindo, pelo amor de Deus, para não deixar acontecer isso. O melhor que você podia fazer aí, rapaz, era cancelar os taxis tudo de entrar, porra. Deixava só Uber, a filha de caçolinha, quem quisesse mais. Se eu fosse você, eu podia propor isso a Bárbara aí. Vocês botam só Uber para trabalhar aí, porra. Seria o melhor. Seria o mais sensato. Entendeu? Mas eu vou, vou reagir. Vou reagir. Fique tranquilo que eu vou reagir. Mário, eu falei desde de manhã. Tenho três dias falando com Gilson, meu irmão. E eu confesso a você que eu não vou falar mais, não. Eu saí de lá, minha pressão subiu. Eu não vou sair, eu vou sair de lá, porque eu tenho minha vida e não quero... Está faltando aqui, Mário, lamentavelmente, autoridade. Gilson, os caras lá tudo de Itabuna, velho. Estou vendo ali que tem corporativismo. Aquele povo é de Itabuna, não tem nada a ver de Léus. Vou mandar uma foto para você aí. Vou fazer a roda deles. Se você olhar, você não conhece ninguém. Então, eu não sei, Gilson, não sei o que é Gilson. Por que esse comportamento? Eu confesso. Devine. TV Creepy Yuna TV Creepy Yuna TV Creepy Yuna TV Creepy Yuna